Foi naturalmente, é uma noite fantástica, sempre todos os anos a atribuição destes troféus e hoje estamos todos felizes. Eu queria realçar e agradecer a todos a vossa presença. Vocês é que todos fizeram a festa, é que proporcionaram o brilho e queria de uma maneira especial agradecer ao Sr. Ministro Miguel Relvas que veio propositadamente de Lisboa para nos honrar com a sua presença. Ficamos muito gratos. Ao Sr. Ministro da Defesa, Dr. José Pedro Aguiar Branco, portuense ilustre e portista do coração, também o nosso sentido e grande abraço. Ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Alexandre Mestre e Dr. Marco António Costa, também vieram propositadamente, ao Sr. Presidente da Federação, Dr. Gilberto Madeiro, aos seus deputados, aos seus presidentes de câmaras, aos senhores presidentes dos clubes amigos, a todos vós, sem exceção, um grande abraço. Muito obrigado. E de um modo particular, não posso deixar de me referir que esta festa só foi possível pelo naipo fantástico que tivemos de Dragões de Ouro. Desde a Casa de Alfândega da Fé, que na região é um embaixador permanente do Futebol Clube do Porto, à Casa da Venezuela, que em Caracas ainda há dias conseguiu fazer uma festa com mais de 600 pessoas num entusiasmo transbordante, ao Rui Carvalho, eleito pelos seus colegas como funcionário do ano, ao Cipriano Oliveira, prémio de carreira por tantos anos ao serviço do Futebol Clube do Porto, desde o Dragão de Ouro à Dragon Force, que é o futuro do nosso clube, ao Santos Oliveira, que é atleta amador, que no bilhar, mas sem que são modelo do Futebol Clube do Porto, nos enche de vitórias, ao Reinaldo Ventura, atleta de alta competição, que é um símbolo de força e de inteligência ao serviço do Futebol Clube do Porto, ao Cristian, que foi o jovem do ano, que muito esperamos dele, atualmente ao serviço de um clube amigo, que é o Rio Ave, ao Dragão da Revelação, que foi o James Rodrigues, de quem tanto também esperamos, ao Hulk, ao incrível Hulk, que todos nós admiramos e que todos nós sabemos que por tanto valor que tem é constantemente perseguido, ao João Moutinho, atleta à Porto, antes ainda de o ser, conforme eu disse, com a certeza de que ele será um Dragão de Ouro à Porto e cada vez mais será um símbolo do Futebol Clube do Porto. ao Dragão Adepto, sócio-adepto, Dr. Paulo Teixeira Pinto, é um prazer também tê-lo aqui, da mesma forma que fiquei muito feliz por o Dragão de Ouro do parceiro ter sido atribuído à Unicér, e só peço que o Dr. Pires Lima, antes de o levar para a Unicér, deixe-me fotografar a sua filha Madalena com o Dragão, porque ela é portista como nós todos, e naturalmente que será um momento de felicidade para o pai e para a filha. Fiquei muito feliz por ver mais uma vez reconhecido o mérito do Elídio Pinto, Dragão de Ouro como dirigente, por unanimidade eleito, que é um símbolo do amor ao Futebol Clube do Porto. E naturalmente que fiquei muito feliz por termos aqui conosco o Pôncio Monteiro. Ele esteve aqui conosco, com Isabel e com todos nós. E fiquei igualmente muito feliz por o Dragão do treinador ter sido, por unanimidade também, entregue a quem não podia deixar de ser, ao André Vilas Boas. E hoje quero aqui dizer, dirigindo-me a ti, André, que quando um dia escreveres as tuas memórias, ponho-lhe de título a minha cadeira de sonho. Porque eu sei que esta foi a tua cadeira de sonho. E quando o disseste, disseste-o com a convicção e o amor que tens ao Futebol Clube do Porto. E será sempre, naturalmente, a tua cadeira de sonho que te fará sentar em muitas outras cadeiras. E se estes escreveres dentro dos próximos 30 anos, se quiseres, eu faço super fácil. E o Dragão de Honra foi uma alegria enorme em entregá-lo ao arquiteto Manoel Salgado. Falar no arquiteto Manoel Salgado, sem se associar a esse nome, tudo aquilo que ele fez durante a sua brilhante carreira, é obrigatório associá-lo ao Estádio Dragão e ao Dragão Caixa. E quando se fala do Futebol Clube do Porto e se fala do Estádio das Antas, também do Estádio Dragão e do Dragão Caixa, também nos lembramos do arquiteto Manoel Salgado. Muitos parabéns e fiquei muito feliz por lhe poder entregar com toda a justiça o Dragão de Honra. Queria agradecer a todos, porque o passado não nos pertence, o passado não é nosso, o passado pertence à história e serão os historiadores que o farão para que os outros o conheçam. o futuro a Deus pertence, mas o presente é nosso e o nosso presente é uma grande festa, uma grande gratidão para todos aqueles que aqui vieram propositadamente para conviver connosco, para glorificar os nossos dragões, para nos dizer obrigado e eu daqui vos retribuir com um grande abraço do fundo do coração, um grande agradecimento por aqui terem estado e por terem abrilhantado desta maneira esta festa dos Dragões de Ouro e do Dragão de Honra. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.